Olá a todos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Teacher Simone aqui, para nós termos então mais uma aula de inglês. Nós estamos aprendendo os nomes dos alimentos, food. Então, alimento, comida, em inglês nós falamos food. E aí, na aula passada, a teacher trouxe essa imagem aqui para vocês, né? Da Cinderela com as irmãs dela, com as irmãs que são muito más, né? E aqui o ratinho, né? Aquele amigo da Cinderela, porque ela é uma menina bacana, ela gosta de ajudar os animais também. E aí, nós aprendemos então o nome das apples e cooks, ok? Cooks, apples. Here we have apples, red apples and delicious cookies, ok? Falamos também um pouquinho sobre cores, né? Falamos aqui dos vestidos das irmãs dela. Então, aqui, green dress and here purple dress. E hoje, vocês vão fazer uma atividade que está aí na casa de vocês, que a teacher preparou, tá? Nessa atividade aqui. Ah, olha aqui, ó, os amiguinhos da Cinderela comemorando, né? Porque aqui ela conseguiu ir para o baile, está linda. Olha aqui o vestido maravilhoso. O cabelo arrumado, tudo certinho. Mas o que acontece nessa história mesmo? Ah, ela tem que voltar para casa antes da meia-noite, né? Senão, o que acontece? A carruagem vira uma abóbora. Olha, o que mais que acontece? Os cavalos da carruagem viram ratinhos e a roupa dela desaparece e volta aquela roupinha que ela usava antes. Oh, my God! Então, tem que aproveitar muito essa festa e chegar em casa antes da meia-noite, né? Bem, mas aqui, nesse bairro que a Cinderela está, além dos amiguinhos dela aqui, todos muito felizes, nós também temos essa table, né? Com alguns alimentos. Olha aqui. Apples and cookies. Uau! Delicious! Aqui, apples, cookies. Mas, observe bem. Está faltando alguma coisa nessa table. Ah, claro, Tite, ele está faltando pintar. Isso mesmo. Então, a atividade de vocês hoje é a seguinte. Vocês vão, primeiro, pegar o lápis grafite, tá? Bem apontadinho, bem bacana. E vocês vão cobrir esse pontilhado aqui, olha. Ligar um pontinho no outro, um pontinho no outro. Deixa a Tite fazer um pedacinho aqui. Deixa eu ver. Aqui, vou pegar. Vou aqui. Olha aqui o meu lápis. Vocês estão vendo, ó. Meu super lápis. Tite tem um super lápis aqui. E aí, vocês vão pegar aí o lápis de vocês e vão, ó. Cobrir os pontilhados aqui, igualzinho a Tite está fazendo. Olha que lindo a Tite está ficando um pouquinho torto. Porque eu estou usando o mouse do computador, tá? Para guiar o meu lápis. Então, é um pouquinho mais difícil. Tenho certeza que o de vocês vai ficar melhor e mais bonito. Aí, vocês vão, então, primeiro cobrir todo esse pontilhado aqui, tá? De toda a table. Depois, vocês vão pintar. Presta atenção. Para não pintar fora. Porque, olha só. Se não, vai pegar... Imagina se pintar fora e pintar o vestido. E pintar o piso. Olha que lindo o piso desse castelo. Meu Deus, e se vocês pintarem tudo as maçãs, as apples, os coques? Não. Então, vocês pintem, ó. Com bastante cuidado, né? Aqui perto das bandejas. Deixe essa mesa, essa table bem linda, bem bonita. Tá bom? Não esqueçam de fazer a foto para a Tite e ele me mandar, ok? E depois, guarda a atividade numa pasta para vocês levarem para a escola. Quando nós voltarmos, enfim, a Tite quer ver todas essas atividades, ok? Pessoal, então agora vocês têm aí trabalho a fazer. Façam a atividade e nós nos vemos, então, na nossa próxima aula, ok? Thank you so much. I miss you. A Tite está com saudade de vocês. Beijo no coração. Bye, bye. Tite está com saudade. Tchau.